Boa tarde a todos Aí pessoal, meus rigneck aí Só que agora eu separei eles Que eu tô achando que vai ser dois machos Coloquei essa divisória aqui Nesse viveiro maior Eles não estão brigando Esse aqui Tá saindo um coladinho Ele não para quieto Esse outro também Vai ser dois machos Porque eles estão Estão brigando Esse aqui tá saindo colar Pessoal Ele tá em cima do celular agora Tá como ficou A cabeça com força meio amarronzada Esse aqui não tá Querem sair o colar também Querem pegar o celular Esse aqui não para não Mostrar pra vocês Se dá pra ver a diferença aqui Tá saindo colar E ficando meio acinzentado A cabeça Tá vendo aí pessoal Vai estar em fundo o celular agora Eita, está passando um para quieto Esse tá mais forte A colagem dele Vou mostrar pra vocês Vê aí Não para não Tá em cima do celular agora Então eu separei Pessoal O peiro não tá brigando Pelo aqui pra vocês verem Vem aí O colar saiu Tá meio Como se fosse um verde oliva mais escuro um pouco Esse outro é mais claro Esse aqui Posso colar e fica nessa meia marronzada a cabeça também Dá pra vocês verem bem aí O tá aqui mais no claro Dá pra ver bem aqui Cabeça tá ficando meio acinzentada também Tá em cima do celular Então se for dois machos mesmo Depois eu vou conseguir Aí duas fêmeas Só Sobre o celular Duas cenas Pra fazer os casais Ele quer destruir o celular Aí estando junto A gente tava brigando Pessoal Eu separei Pra evitar né Pra ele se estressar muito Esse aqui é o que tá mais Pintando a cabeça De o colarzinho Dinho Ó E aí ó Colar de baixo Ó Saindo São dois machos Mas é todos bem interativos Brincando Eles brincam bastante Ó Até no colarzinho Eles gostam de ficar aqui Ali em cima do celular O outro aqui vai Tá aqui de baixo Ó Na galo do galopsita Aí ó Galopsita tá de ovo Ele fica Aí ó Tentando Pegar o galopsita Tá aí ó Brincando Ó É isso aí pessoal Meus dois Rignecks Eu acho que deu dois machos Tá querendo sair o colar também Desse aí ó Tá vendo aí ó Também Ó Só quer ser um verde mais claro E esse aqui É um verde diferente Ó Ó Fica aqui Fica Pra filmar de bem aqui Ó Esse aqui é um verde mais escuro Ó o colarzinho saindo Ó É isso aí pessoal Só pra mostrar pra vocês Como é que tá nos rignecks aí ó Então Olha Vem pra cima do celular Ó Querem morder aqui o celular Ó Então Querem ficar Adulta aí Saindo o colar Ele vai pra cima do celular Eu deixei ele aqui ó Ó Ele vem pra cima do celular Ó Vem galera Vem Olha Olha Como é que tá aí ó Vou dar um zoom aí pra vocês verem ó Olha aí ó Sempre vou pro celular aqui ó É isso aí pessoal Boa tarde a todos Quem gostou do vídeo aí ó Só mostrando como é que tão Os rignecks aí ó São verdes Filho de amarelo E de azul Um ratão Pintando aí